Fala aí, Begeeks! Tudo bom com vocês? Galera, estamos aqui diretamente do evento da LG para mostrar para vocês o LG G6 que está sendo lançado hoje aqui no Brasil. Aqui, vendo os detalhes do aparelho, vejam que ele realmente tem um tamanho bastante compacto para a tela que oferece. Uma tela de 5,7 polegadas e, segundo o pessoal da LG, tem um tamanho compatível com a tela do LG K10 que tem apenas 5,2 polegadas. Aqui, mostrando a interface dele, que continua muito bonito, a tela inicial. Vejam que ele praticamente não tem bordas, ficou muito legal o acabamento desse aparelho. Aqui, mostrando a tampa traseira, aqui tem um revestimento em vivo, onde ficou bem legal. Lembrando que o LG G6 traz duas câmeras traseiras, assim como acontecia com o LG G5, porém aqui são duas câmeras de 13 megapixels, elas filmam em Full HD a 30 e 60 quadros e filmam também em 4K. Aqui, mostrando mais um pouquinho da interface inicial. Vejam que o G6 não traz a gaveta de apps. Deslizando de cima para baixo, a gente acessa a barra de notificações e aqui o menu de funções. Ele tem suporte a múltiplas pontas, tem aqui o menu com 4 abas, vejam que tem algumas modificações em relação ao LG V20 e o G5, por exemplo. Vindo aqui em geral, em sobre o telefone, a gente confirma que ele está com o Android 7.0, no lugar, olha só. Vamos dar uma olhada aqui também no armazenamento. A versão lançada aqui no Brasil veio com 32 GB de memória interna e ele também traz entrada para cartão de memória permitindo ampliar esse espaço. Em relação à RAM, são 4 GB aqui para vocês poderem conferir. Ele vem equipado com o chipset Snapdragon 821 da Qualcomm. Não é o chipset mais recente, nem o mais poderoso da Qualcomm, mas ele tem poder suficiente para você rodar jogos, aplicativos, com o nível de detalhes no máximo, sem muita preocupação. Vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. Ele vai rodar bem os aplicativos de Google. Aqui mostrando a câmera, ela tem agora esse modo quadrado, que é um dos modos que a LG oferece. Então você mira aqui, tira a foto e aparece o resultado na parte de baixo. Achei bem legal. Você pode, inclusive, alternar entre as duas câmeras, tanto a normal quanto a grande-angular, mas ele tem os outros modos aqui, como o básico, por exemplo. Aqui mostrando a câmera principal, que tem um ângulo de 71 graus, aqui vocês estão vendo, e essa outra tem um ângulo de 125 graus. Olha a diferença. Aqui 71 graus, que já é um ângulo muito bom. e clicando aqui você muda para a câmera grande-angular com 125 graus. O legal é que no LG G6, a troca entre essas câmeras é bem rápida. Inclusive, olha só, eu vou aqui acionar a gravação e vou alternar entre as câmeras. Vejam como a alternância é bastante rápida. Olha só. O travamento é mínimo. Dá um pequeno travamento, olha só. Você percebe que tem a troca, mas ele é bem pequeno, é mínimo em relação ao G5 e ao V20 também. Além disso, ele também tem os modos de cop-up automático, tem o modo snap, panorama, câmera lenta, 360 panorama. Então tem vários modos aqui para você utilizar as duas e até mesmo as três câmeras simultaneamente. Ele também conta com o modo avançado tanto para fotos quanto para vídeos. Eu gostei muito disso aqui. E o legal é que o modo para vídeos manual ele é bem completo. Ele é como o LG V20. Consegue gravar em Full HD a 30 e 60 quadros por segundo e você consegue fazer ajuste do obturador, do ISO, da exposição, do foco e também do balanço de branco. Aqui o foco está desabilitado porque ele está na grande angular, mas quando você volta para a câmera principal ele fica aqui disponível. Aqui mostrando a lateral para vocês com os botões de volume. Ele tem as bordas em metal. Aqui a parte traseira. com o conector que a gente não consegue ver, mas é um USB tipo C e aqui tem o alto-falante externo, também microfone. E na outra lateral temos a bandeja onde você conecta o SIM card e também o cartão de memória. O G6 traz a entrada para fone de ouvido na parte superior, assim como o segundo microfone. E aqui no detalhe a gente vê as duas câmeras com 13 megapixels. Ele também tem o duplo flash de LED e aqui os sensores digitais que estão presentes nesse aparelho. Galera, vou falar uma coisa para vocês. Realmente o G6 ficou muito bonito. Essa aqui é a versão prata, mas também tem mais duas opções de cores. E aqui vocês também estão vendo o modo Always On que fica com a tela sempre ligada. Aliás, ele fica com a tela desligada, mas com as informações de hora aqui, data, notificações, sempre acesos. E aqui o detalhe da câmera frontal que tem 5 megapixels e ela tem também uma grande-angular de 100 graus. Ela consegue ter um bom ângulo de visão para você capturar melhor acesso. É realmente um aparelho muito bonito. Aqui a gente vê o tanto de tela que ele tem. Realmente é um concorrente de peso aí ao Galaxy S8. E ficou com um visual muito bonito. Um aparelho que eu curti bastante. Bom, e acredito que vocês querem saber o preço aqui do LG G6. Ele está chegando aqui no Brasil pelo preço de R$ 3.999,00. R$ 4.000,00. Está mais ou menos aí na mesma faixa do Galaxy S8. Entre o S8 e o S8 Plus. Galera, em breve aí encontraremos mais vídeos sobre o LG G6. Então fiquem ligados nesse aqui já para vocês crescerem um pouquinho o aparelho já, aterem à vontade aí. E se vocês querem saber mais sobre o LG G6, já sabem. Inscreva-se no Brasil G6. Torne-se o BGIC. Você também. Aproveite também. Deixe o seu like aqui embaixo no vídeo. Obrigado, abraço. E até a próxima. Falou! E até a próxima.